Música Bem, começou aí o inverno, vamos conferir então como é que fica a estação mais fria do ano para a região sul do Brasil. Como podem ver aqui no mapa, regiões aqui em vermelho representam temperaturas acima da média em toda a região e no próximo trimestre. Isso não quer dizer que não vai haver ocorrência de jadas, porém é um fator que ajuda a inibir. Aqui na região, na faixa em azul, se espere até temperaturas abaixo da média, potencializando o risco para a geada. Olhando para a chuva no próximo trimestre, temos aqui chuvas acima da média em toda a região sul, que se vir de uma forma, ou melhor, se ela vir de uma forma bem distribuída uniformemente, vai favorecer principalmente o desenvolvimento das culturas. Porém, a partir da primavera, há tendência que esse volume de chuva aumente na região, podendo trazer muitos transtornos. Tchau. Tchau. Tchau.